Opa, opa, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é minha vez agora, é, hoje é eu, olha, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom, né? Tá tudo certo, vocês tão vendo eu? Tá tudo certinho aí? Não, tá beleza, tá beleza? Olha, eu não tô aqui não, viu? É, eu tô e não tô, certo? É que eu tô viajando, fazendo uns cursos, mas eu deixei esse vídeo gravado, eu também quero aparecer, né? Eu quero aparecer também. Dá um beijo aí pra vocês, viu? Vocês gostam de mim. Quem chamou eu de cobro outro dia pra eu te olhar aqui no papel? Alfa Leninha. Ela chamou eu de cobro e ela diz gostam de mim. Um abraço fraterno pra você, viu? Beijo pra você, tá bom? Tá bom? Olha só, pessoal, hoje, hoje é dia 8 de junho, é o dia de número 159, eu não sei falar, centésimo, quinquagésimo, nono, certo? Então tá bom. Farta 206 dias pra acabar o ano. Se eu fiz a conta certa, é isso. Se não tiver certo, você deixa aí nos comentários aí que não é arruma depois, tá bom? Vamos lá então, cadê o papel? Segura aqui, pera aí, deixa eu ver um negócio. Tá certo. Obrigado, Jorge. Olha, hoje é dia do ciclicurador, eu nem sei o que é isso. Eu acho que é quem mexe com fruta cítrica. Será? Se for, você deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? E também dia dos oceano. O que que é oceano? Pera aí, deixa eu pegar meu celular aqui. Ah tá, lembrei. Oceano é os mar. Por que que eu não falo mar? Eu tenho um amigo que chama oceano. Sei lá, eu chamo os mar. Os mar. Os mar. Os mar. Ele não é oceano, é o oceanos. Bom, vamos lá. O dia mundial dos oceanos, ou, vixi, inglês, World Ocean Day, é comemorada no Armente dia 8 de junho. O objetivo desta data é relembrar a importância dos oceanos para o equilíbrio da vida no planeta Terra. E pra isso são realizadas várias atividades de conscientização civil sobre os perigos enfrentados atualmente pelos oceanos. Certo? Cadê que eu perdi aqui? Os oceanos constituem dois terços da superfície do planeta. São os principais reguladores térmicos do planeta Terra. Certo? Hoje, o grande desafio é minimizar os impactos que as atividades humanas estão provocando nos oceanos. Deu os seres humanos aí. Presta atenção, hein? Não vou trazer o dinossauro aqui pra comer os seres tudo. Presta atenção na conversa. O Dia dos Oceanos foi criado durante a Rio 92, Conferência das Nações Unidas, sobre o meio ambiente, o desenvolvimento. Aconteceu lá no Rio de Janeiro. A data é celebrada desde 92. Só que a ONU só coisou a data em 2008. Certo? Ela começou em 92, mais 2008 a ONU coisou. Tá certo? Eu não sei o que eu tô com a coceira aqui atrás de mim, ó. É um negócio que acho que é pra segurar o microfone aqui. Certo? Hoje também é aniversário do educador Antônio Ferreira de Armeida Júnior. Já foi, já morreu, já. Morreu. Em 71 ele morreu. Foi beléler. Eduardo Moscoves está vivo. Os cantor Ken West e Seu Jorge. Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Pois é. E vive dano em cima de mim. Pois é. Pois é. Eu não sei se a letra é essa, mas eu gosto dessa música. E também aniversário da Sona Braga. Deixa eu ver o negócio aqui. Ela tá viva ainda. Não é um dia que nem hoje. O Átila, rei do Zuno, invadiu a Itália em 452. Nossa, isso faz muito tempo, hein? Hernani Ollerite patentei a sua calculadora a cartão perforado em 1887. Ollerite, calculadora, cartão perforado. Você vai entender quem que é o cara, né? E também, cadê? Suspensa a censura prévia à imprensa em 1978. E o Gustavo Curtin. O Guga. O que ele não escreve Guga aqui? Fica escrevendo Gustavo Curtin. Guga. Venceu o torneio de Roland Garros em 1997. Certo? Hoje, dia de São Efraim. Santo Efraim. São Medrado. E bem-aventurado Pacífico de Serrano. Pacífico de Serrano. Ficar aqui agora. Vou pedir pra vocês. Deixar um like aí. Comentar o vídeo. O que mais? O que mais, Igor? Compartilhar. Não, compartilhar ninguém compartilha, não. Fala outra coisa que eles fazem aí. É deixar um like. Ah, ver os outros vídeos. Se gostar, se inscrever. É. Vocês escutaram, né? Vê outros vídeos aí. E se vocês gostarem de mais de dois vídeos, vocês se inscrevem no canal. Depois que inscreve, tem um negócio que vai lá pra receber os vídeos. O que é mesmo? Ah, ativa o sininho. Isso aí. Vocês estão escutando, né? Por que você não aparece aqui no negócio pra falar, piscar? Não. Seed News é apresentado só pelos bonecos. É difícil. Eu aparecia só em mim até agora. Verdade? É verdade. O negócio é lá. Tem que ir pra lá. Não, mas você tá falando aqui. Eu vou ficar indo pra lá. Você tá aqui. Acabou com o vídeo já, né? Posso ir embora? Pode ir. Então, pessoal. Até o próximo. Foi. Eu vou sair no meu estilo, hein? É nóis. Vamos lá, então. Eu venho pra cá. Posso ficar aqui pra você? Pode. Gato. Gato. Vamos lá, então. Foi. aluminium. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Obrigado.